Beleza, DJ Tchão Brasil direto do Bar do Porto, Largo da Concórdia, aqui no Braz. Qual é o endereço? 85. 85. Braz. Largo da Concórdia, 85, no Braz, em São Paulo. Olha o reggae rolando aí, ó. É, da internet, DJ Tchão Brasil, rolando. É o reggae roots, no Bar do Porto, em São Paulo. É, diretamente do Largo da Concórdia, 85, Bar do Porto. É, no Braz. Largo da Concórdia, 85, Bar do Porto. Olha o reggae rolando. Show, show. É isso aí. Vamos juntos. Se você vier em São Paulo, no Braz, já sabe. Largo da Concórdia, número 85. É, vem pra cá, vem pra cá. São Paulo, Largo da Concórdia, Bar do Porto. É, vem pra cá, vem pra cá.